條 do humm Mas Nico, o que que você quer que eu faça aqui? E cadê todo mundo? Você quer realmente saber o que eu quero que você faça? Sim! Preciso mesmo mostrar? É, porque eu queria ir pra casa, sabe? Tá quase no ar de ir embora e hoje a aula acabou mais cedo, então eu queria ir pra casa. Nico, Nico, Nico! Eu tô indo pra casa. Não. Por que a porta não abre? Sky? Abre! Por que eu tranquei. Tranquei as duas portas. Socorro! Não tem ninguém na escola, mas você sabe disso. Acabou de falar isso. Ai, meu Deus do céu. Não pega nem sinal aqui. O que você fez pra não pegar sinal aqui? Sky, é o mínimo que você me deve pelo banheiro. Você é uma bruxa mesmo, Nico. Ah, é verdade. É o mínimo. O que que eu saia pra ele te denunciar? Ah, mas não foi uma coisa ruim de se inventar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que que eu tenho que fazer? Tá bom. Nico, Nico, Nico! Só isso? É. Mas como que faz isso? Abre na voz um pouquinho. Tá, deixa eu tentar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Mas como é que eu vou fazer essa coisa? Tô pensando aqui. Calma lá, Nico! Deixa eu ver. Calma lá, Nico. Vai, tu consegue. Eu tô pensando aqui. Nico, Nico, Nico! Tá, eu... Aquela câmera não tá ligada, né? Não. Tá, tá bom. Vai, eu vou tentar aqui. Nico, Nico, Nico! Fica muito grossa a sua voz. É tipo... Nico, Nico, Nico! Tá, eu vou te afastar. Eu vou tentar aqui. Nico, Nico, Nico! Assim? Ficou muito fina. Mas eu não tô entendendo. Eu não... Eu não tenho cara de ser menina. Não tem como. Esse cara é assim. Nico, Nico, Nico! Entendeu? Ah, claro. Com certeza eu entendi, Nico. Meu Deus, o que você tem de linda, você tem de burra. É... Não, é tu que não sabe... Fazer. Porra. Vai, é só afinar a voz, mas não tá afino como da última vez. Tá bom. Não, pera, porra. É... É, corre, corre! Meu Deus, você tá muito errado. Por quê? Eu sou um nicho mesmo, mas não consigo. Tá, tá. Calma, calma, Sky. Se tu conseguir fazer, eu te dou uma recompensa. Uma recompensa? É. Você vai me deixar de folga? Não folga, outra coisa. Meu Deus. Tô vendo que eu vou me ferrar muito, mas tudo bem. Vai, vou tentar aqui. Agora vai. E um... E dois... E... Buguei. Buguei. Nico, Nico, Nico! Calma, 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 Nico, eu preciso respirar, eu preciso respirar, calma. Tem, tem... Música. Ih, acabou a energia. Não pagaram a luz. Acabou. A TV também não liga. Eu posso te filmar? Eu sou muito bom pra filmar. Vai. Eu vou filmar você. Vai. Dança aí, faz Nico, Nico, Nico. Sky. Só uma vez. Só pra deixar a estrada. Tá. Vai. Nico, Nico, Nico. Perfeito. Bravo. Linda. Maravilhosa. Tá bom. Agora vem, que essa porta aí também tá trancada. Mas aqui, ó. Eu posso ficar te filmando, olha só. Ai, troca. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não quero recompensa? Quero, quero. O que que vai ser? É surpresa. Tá bom. Vamos lá. Vou ficar tentando, então, até conseguir. Vai. Um, dois, três, e... Nico, 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 Nico. Ah, quase foi melhor. Pode ser. Foi verdade. Foi um pouco melhor, mas ainda tá muito. Tá, vou tentar. E... Nico, Nico, Nico. Foi melhor que a última, mas ainda preciso melhorar. Tá, deixa eu pensar o que eu posso tá fazendo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Minha mãe falou que isso adianta pra arrumar a voz. Lá, 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 lá. Por quê? Não ir de mim... Acho que ele não quer recompensa. Esse jogo de psicológico está afetando a minha mente. Vamos lá. Nico, 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 Nico. Tá bom, tá bom. Vou conseguir. E um, e dois, e três, e... Nico, Nico, Nico. Ah, não gostei. De novo. E... Nico. Parece que eu tenho uma voz de... Voz da corda rachada. Não importa. E aí. Não, não sai. Tu consegue. Tá bom, vamos lá. E um, e dois, e três, e... Show! Lá, 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 lá. É... Nico, Nico. Não sai. Calma. Nico, Nico, Nico. Nico, Nico, Nico. Ficou melhor. Nico, Nico, Nico. Melhorou? Tá melhorando? Nico, Nico, Nico. Aí. Ótimo. Excelente, Skrider. Assim? Finalmente. Nico, Nico, Nico. Nico, Nico, Nico. Nossa, agora a pessoa está errada. Não, tô brincando. Não, faz o quê? Tô brincando. É muito linda. Nico, 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 Nico. Viu? Nico, 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 Nico. Isso! Uh! Agora, agora, meu presente? Hum, meu presente, tu vai ganhar depois. Eu tô achando que você está de lorota pra minha cara. Ah! Eu vou esperar, então. Tá bom. E, família, cadê os outros integrantes? Porque... É, eu vim aqui só pra te ensinar isso pra te punir por causa do banheiro. Ah, Nico, Nico. Hum, eu gostei dessa punição. E eu vou sair ganhando ainda. Hum, então se eu te espiar de novo, quer dizer que... Tadinho, não sabe o que vai acontecer. Qual? É, Nico, não vale ficar segundas as coisas. Você é uma pessoa muito malvada. Não, sou não. É bem. Você que fica espiando menininhas indefesas no banheiro. Hum, eu não tive culpa. Já falei, já perdi perdão. Você... O que você tem de linda, você tem de burra. Quer dizer... O que você tem inteligente, você... Ah, você entendeu. O quê? Então, eu sou linda. É. Não posso mentir dessa vez. Porque se eu falo que você é feio, provavelmente você me espanca. Não. Não? Não. Ah, mas você é bonita. Isso é verdade. Você, na sua sala, deve ter um monte de garoto que fica atrás de você. Não. Não? Por quê? Por que não? Porque a maioria da sala é menina. Menina? Sim. É, nunca parei pra reparar, mas esse colégio tem mais menina do que menina. Sim. É porque antigamente era um colégio só de menina. Ah. Ah, é, né? Porque essa menina que esse colégio tava perdendo muitos estudantes, aí eles tiveram que optar pra qualquer coisa. É. Entendi. Tipo homens. Ah, daí apareceu aqui assim, o Nico, Nico. Fala aqui, Nico, Nico é retardado e não para de fazer alguma coisa. Ah, mas que daí eu lembro de você. Não, quer dizer, que daí eu fico feliz, entendeu? Não é? Por que que tu fica feliz sozinho, Nico, Nico? Ah, não sei. É uma coisa alegre. Alegre, feliz. Não que eu lembro de você, assim. Mas é legal. Porque eu não gosto de você. Ah, tá. Nossa, você disse? Não, mentira. Mentira, mentira, mentira. Eu gosto, sim. Gosto, em que sentido? Você é uma grande amiga doida da cabeça. Ah, tá. Você vai embora do quê? Caminhando. Caminhando? Sim. Então vamos caminhando. Um, dois, três e... Quanto, vai embora comigo? Não, não posso. Oi, você não me maltratou. Eu achei que a mãe ia te buscar. Ela tá viajando. Ah. E hoje você não brigou comigo? Não me bateu? Não me xingou? Não fez nada de ver com ele. Oi? Ah, mesmo que me bateu. Viu? Tem que pedir desculpa. Hã? Não? Não. Por quê? Por que não? Nico, mas eu tenho uma dúvida. O que? Aquelas suas amigas lá não estão no terceiro ano? Sim. E se elas terminar, acabou o grupo. Não acaba? Acabo. Hum, que triste. Tá, não vou tocar nesse assunto. Vamos embora, Nico. Mas eu sem voltar com você, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então vamos. Turma do Nico, Nico, né? Vamos embora. Não, 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 não. Não tá muito animadinho, não? Não, sai. Tchan, não, 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 não. Por que você tá tão animado?